Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero que sim. Então, amores, hoje eu venho com mais um videozinho pra vocês e hoje, gente, é um video muito especial. Como vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, é preparativos pro aniversário do Arthur, gente, isso mesmo. Como vocês sabem, pra quem me segue há muito tempo, sabe que o Arthurzinho vai fazer 3 aninhos, gente, isso mesmo, o tempo passa muito rápido. O aniversário dele é agora dia 12 de junho, no dia dos namorados. O meu é dia 6 de junho e o dele dia 12, dia dos namorados, né? E como vocês sabem, a gente tá numa quarentena, né, gente, com esse vírus aí. Eu não vou fazer uma festa pra convidar as pessoas, eu não vou convidar ninguém, não vou convidar quem eu queria convidar, entendeu? Só vai ser nós aqui, a minha mãe, não sei se ela vai vir e a minha sogra aqui, né, o pessoal aqui de casa, as pessoas mais próximas. E é isso, gente, eu vou gravar tudo pra vocês, vai ser uma coisa bem simples, mas é eu que tô fazendo tudo, tá? Eu já fiz as lembrancinhas quase todas. Só que eu vim aqui gravar pra vocês, vou fazer uma pra vocês verem como foi que eu fiz, tá bom? Caso você aí também queira fazer a festinha do seu filho e queira fazer tudo sozinha, então venham aqui com uma diquinha de lembrancinha fácil. E é isso, gente, espero muito que vocês gostem desse vídeo, já leva essa minha cara de doido aqui, tá bom? Não esqueça, gente, de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Então, gente, eu tô aqui com uma das lembrancinhas que eu fiz, não ficou nossa, que perfeita, mas eu acho que ficou bem legal. Que é essa aqui, gente, essa vai ser a lembrancinha, né, que eu vou dar pras crianças. Ó, eu vou, depois que a gente cantar os parabéns dele e tal, eu vou pedir pro meu marido entregar as lembrancinhas, sabe? Na casa das crianças que eu entregar, vou higienizar tudo bem bonitinho e fazer isso, tá bom? Então é uma coisa bem simples, gente, mas é só pra não passar em branco, sabe? E, ó, o tema da festinha dele eu nem falei pra vocês, mas vai ser da patrulha canina, porque o Arthur é louco por esse desenho, gente. Então, eu quis fazer uma coisa simples, mas que fosse bonitinha. Aí, essa aqui é uma delas, um dos modelinhos que eu fiz, eu fiz tudo, tá, gente? Fiz essa patinha, fiz essa caixinha, vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz. Fiz no modelo de ossinho e no modelo de patinha, gente, olha que fofura. Ficou muito fofo, né, com as cores da patrulha caninha, não. Esse vermelho, amarelo, eu não sei os nomes dos personagens, quem sabe é o Arthur. Mas ficou muito fofinha, né, é tipo uma bolsinha, sabe, uma sacolinha. Deixa eu abrir aqui uma pra vocês verem, ó. Aí abre aqui, ó, e é uma sacolinha, tá vendo, ó? É uma sacolinha, aí é que eu vou colocar algumas balinhas. E eu acho que ficou muito fofinha, gente, ó. Muito fofinha, pra dar de presente, assim, pra dar como lembrancinha, coisa simples, barata. Ó, ficou muito fofo, né? Então é isso, já fiz várias, tá, ali na sacola. Vou mostrar pra vocês agora como que faz, tá bom? Então bora lá. Ó, gente, peguei aqui, ó, amores, peguei aqui algumas coisas que a gente vai precisar pra fazer essa lembrancinha, viu, ó. Eu comprei essa cola aqui, gente, ó, cola isopor, tá bom? Ela é boa, só que ela demora pra secar. Então eu comprei cola quente, peguei aqui a pistolinha da minha cunhada emprestada e comprei cola, que é mais rápido, sabe? Então você vai precisar ou dessa cola isopor ou cola quente. Qualquer uma das duas serve, só que essa aqui demora mais, entendeu? Vamos precisar de fita. Vamos precisar de uma régua, só que a régua, gente, eu não sei onde que tá. Mas eu já sei o tamanho certinho, sabe? 25 de largura por 15 de comprimento, tá bom? E aí vamos precisar de EVA, tá bom? Tô usando esse EVA azul aqui, que é de acordo com o teminha do aniversário do Arthur. EVA vermelho. Da cor que você quiser, gente. É porque como eu já fiz as lembrancinhas, vou fazer só uma aqui, só pra vocês verem como que eu fiz, entendeu? Mas eu já fiz praticamente todas. Então bora lá. Coloquei vocês num ângulo melhor, gente, pra vocês verem exatamente como eu vou fazer, tá bom? Então a gente vai pegar aqui, ó, vamos colar, vamos juntar essas duas partezinhas, ó. Então vou pegar aqui a cola quente. Deixa eu pegar aqui um pedacinho. Ó. Então a gente vai... Ó, gente, colei aqui as duas partezinhas, ó. Já juntei, como vocês estão vendo. Isso aqui depois a gente tira melhor, sabe? Ó. Colei aqui, ó. Juntei um ladinho com o outro, que é bem fácil, tá vendo? Ó, gente, agora a gente vai cortar uma tirinha aqui pra fazer o acabamento embaixo, tá bom? Então, amores, depois que a gente colou aqui, ó, agora eu cortei uma fitinha, ó, um pedacinho assim, pra gente fazer o acabamento aqui embaixo, tá bom? Ó, aqui embaixo. É... Você pode fazer de outra cor, como eu fiz nessas caixinhas aqui, ó, no branco. Como eu só tenho mais no tom de azul, então eu vou fazer azul, tá bom? Então é isso, vamos lá, vamos colar aqui agora, ó. Ó. A gente vai colando assim. Ó, gente, colei aqui, ó, tá vendo? Ficou assim, tá vendo? Ficou assim, amores, ó. Depois de coladinho. Claro que tá tudo azul, mas, ó, em outro tom fica muito bonitinho, né? É porque, como eu falei pra vocês, eu só estou com o azul. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um ossinho vermelho, porque eu só tô com essa osso azul, vou fazer aqui um vermelhinho pra colar aqui na frente. O ossinho é bem simples de fazer, gente. Tchau, 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 tchau. Fiz aqui só um pra vocês verem, mais ou menos, ó. Porque eu tinha só esse azul, então eu vou colocar aqui um pouco de cola. E vamos colar aqui na frente, ó. Ó, olha como tá, tá vendo? Agora, gente, com esse ponto já feito. Agora, a gente vai passar a cola aqui no fundo e vamos colar o fundinho, tá bom? Ó, assim. Gente, ó, feito isso, ó, a caixinha tá praticamente pronta, eu tirei aqui o excesso, tá bom? Depois eu corto mais um pouquinho pra deixar certinho, vou esperar secar mais um pouco. Ó, então agora a gente vai pra parte de cima, né? Fazer a sacolinha. A gente vai precisar de um pedacinho de fita. Corta aqui um pedacinho de fita. Como vocês tão vendo, meu vídeo tá bem amadona, gente, porque eu não sei se... A primeira vez que eu fiz nessas caixinhas, eu nunca tinha feito, eu vi um vídeo e eu resolvi tentar e eu acho que ficou bom, sabe? Ó, a gente vai dobrar aqui os cantinhos assim, ó. Vai pegar aqui, ó. Dobrar o cantinho e dobrar o cantinho, ó. Aí vai ficar assim, tá vendo? O que a gente vai fazer? Depois disso, ó, dobrou o cantinho aqui, vamos pegar a pontinha do que você tiver aí, eu vou usar essa tesoura aqui, ó. Vamos fazer um furinho aqui, ó. Pegar a fita, colocar ela desse lado brilhoso pra cá, ó. E vamos passar a fita pra trás. Ó. Passamos a fita aqui pra trás. Agora, vamos fazer do outro lado, ó. Dobro o cantinho, vê mais ou menos a mesma altura. Ó. Aí a gente vai vir aqui. Vamos fazer um furinho. Passar a fita. Pra frente. Assim. Gente, é muito fácil de fazer essa caixinha, viu? Claro, a primeira você vai... Vai ficar... É um pouco mais, assim, difícil. Não, não queria difícil, mas é mais o trabalho porque é a primeira vez que você tá fazendo, né? Aí fica assim, gente, ó. Tá vendo? Aí agora a gente vai dar um lacinho aqui na frente. Quando a gente for colocar a lembrancinha dentro, né? As balinhas, a gente abre. Aí fica tipo uma sacolinha, sabe? Aí aqui, a gente vai pegar um pedacinho de... E EVA, vou pegar esse vermelho aqui, ó. Pra combinar. Deixa eu ver, só. Vou pegar aqui um pedacinho de EVA, uma tirinha pra fazer a alcinha da bolsa. Ó. Corta aqui mais pintinho. Ó, peguei aqui um pedacinho. Vou... Colocar a cola aqui na pontinha. E vamos colar aqui, gente, ó. Nessa parte de dentro. Não pode grudar essa partezinha, senão não consegue abrir essa colinha. Aí vamos virar. E passar um pouco de cola aqui. E colar a outra parte. E está pronta, gente, a sacolinha. Ó, só esperar secar aqui pra tirar esses restinhos de cola. Depois você vem só tirando, ó. Assim, ó. Olha, gente, como fica fofo. O que vocês acharam? Ó, a alcinha. Fica uma gracinha, gente. Eu acho que ficou muito legal essas lembrancinhas. Uma coisa simples, mas fofinha. Que você pode fazer. Eu gastei bem pouquinho pra fazer essas lembrancinhas, ó. E esse é o resultado. Amores, e as lembrancinhas ficaram assim, gente. Olha, gente, olha isso. Olha isso, que fofura. Olha isso, gente. Então, com o papel que eu comprei, eu consegui fazer seis amarelinhas. Que eu comprei só uma folha amarela de EVA. Só um metro, né? Sete vermelhas e oito azuis, gente. Olha que lindeza. Aí eu fiz tanto no formato de ossinho, né? Que eu falei pra vocês. Essa aqui ainda falta o acabamento aqui, ó. Porque ela tá secando. E fiz, ó, formato de ossinho, tá vendo? E de patinha, gente, ó. As que eu mais gostei foram dessas amarelinhas, gente. Eu achei elas muito fofinhas. Olha isso, gente. Que fofura. Fala sério. Ficou muito bonitinho, ó. A cor delas, gente. Que lindeza. Deixa eu colocar aquelas pertinho, ó. Então, ficaram assim, né? Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou colocar dentro dessas sacolinhas, tá bom? Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei pra colocar dentro dessas sacolinhas, tá bom? Ó, as sacolinhas estão aqui. E está aqui as coisas que eu comprei. Como eu falei pra vocês, é uma coisa bem simples, tá vendo? Talvez eu vá comprar mais alguma... Talvez eu vou comprar mais alguma coisa pra colocar dentro. Se ficar pouco, não sei como vai ficar, tá bom? Mas é isso. Ó, eu comprei um saco desse salgadinho aqui, ó. E comprei um saco de pipoca pra mim colocar algumas de pipoca e outras dessas. Comprei um saco de pirulito desses de coraçãozinho. Eu não lembro o preço, gente. Esse aqui foi R$2,00. Esse aqui veio R$25,00. Então, foi R$4,00. É que eu tirei a 1. Esse aqui foi R$4,00, se eu não me engano. Saco de pirulito. Ah, a bala tá ali na geladeira. Porque eu abri o saco e aí eu guardei na geladeira. Mas eu vou já pegar pra achar pra vocês. Pera aí. Ó, gente. E a bala que eu comprei é esse saco aqui. É porque eu abri também. Porque o meu marido deu com umas criancinhas que tinham ali na rua. Aí ele deu pra elas, ó. Mas foi essa bala aqui, ó. É assim. E aí é isso, gente. Vamos montar aqui agora as lembrançinhas. Vou começar por essas amarelinhas aqui, ó. Vou colocar um pacotinho de cada. Vou abrir aqui assim, ó. Essa colinha. Vamos ver se vai caber, né, gente? Ó, aí eu vou colocar uma pipoquinha. Dentro, ó. Cabe certinho, gente? Ó. Vamos colocar a pipoquinha. Ó, gente. Uma pipoquinha. Coloquei aqui, ó. Aí eu vou colocar... Dois pirulitinhos desse. Ó. Dois. Pirulitinho. Tá? Vou colocar aqui no cantinho. Pra ficar bonitinho. Ó. Dois. Vou colocar uma balinha de cada dessa. Uma azul, uma amarelinha, uma rosa. Ó. Quatro balinhas. Tá bom? Então, o que vai dentro vai ser isso. Aí eu vou fechar. Ó. Fechou. Fica ótimo, gente. Eu adorei. Olha, gente. Pronto. É isso que vai em todas as lembrancinhas, tá bom? Olha isso, gente. Separei algumas aqui pra vocês verem como que ela fica cheia já, né? Com as balinhas. E olha, gente. Que fofura que fica. Aqui tá as balinhas. Aí na hora é só abrir aqui o lacinho, abrir e pronto, gente. Ó. Lindas, né? Ai, gente. Eu tô apaixonada. E foi eu que fiz todas, gente. Todas, todas, todas. Tá bom? Ó. Então, essa que vai ser a lembrancinha do aniversário do Arthur de 3 anos, o tema Patrulha Caninha, tá bom?